Olá, muito boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar todas as segundas às sextas-feiras, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, logo depois do plano de jogo, que é o programa de esportes aqui da TVR. Nós sempre tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Claro que a gente responde às perguntas porque sempre tem aqui uma especialista, um especialista para tratar do assunto. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu já vou dizer para vocês quem é que está aqui presente no programa para participar conosco. Mas antes eu quero dizer os nossos endereços para perguntas. Nosso telefone, 3230 1530, ou o nosso WhatsApp, que é 98451 6352, é o WhatsApp aqui da TV, pode mandar para a gente as perguntas através dele, ou então através do e-mail que é consumidor em pauta, arroba tve.com.br. Vou anunciar para vocês a presença hoje aqui, mais uma vez, da doutora Delma Silveira Imias, que é especialista em direito de família. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos. A doutora Delma está preparando um seminário que nós já vamos falar em seguida, mas eu antes quero dar uma notícia para vocês. A partir de segunda-feira, a próxima segunda-feira, o nosso programa entra ao ar às 18h30. A partir das 18h30 nós estaremos aqui com vocês até às 19h. Então nós teremos meia hora de programa para conversar à vontade aqui, para responder todas as perguntas que vocês mandarem, tá bem? Então vamos lá, a partir de segunda-feira, às 18h30 aqui na TVR. Doutora Delma, e o nosso congresso do Mercosul? Pois é, estamos aí então com o nono congresso do Mercosul de Direito de Família, um evento que já estamos com mais de 800 inscritos, que acontece então nos dias 26 e 27 de maio, portanto já na próxima semana, no Hotel Serra Azul em Gramado. E estamos então convidando todos os operadores, os atores da área do Direito, estudantes, acadêmicos para estarem conosco, porque estamos fazendo um evento muito bacana, trazendo palestrantes de todo o Brasil, muitos também aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e estaremos falando então sobre os temas que tem tudo a ver com o direito de família. Estão todos convidados. Que bom, 800 já inscritos, o pessoal gosta de Gramado também. É, também Gramado, é um atrativo a mais, né? É um passeio muito bonito e vão lá aproveitar o congresso que é fantástico. Doutora Delma, nós temos muitas perguntas, então vamos lá. O Florencio, que mora aqui em Porto Alegre, é o seguinte, ele tem 80 anos e mora sozinho. E, recentemente, ele diz que tem sofrido pequenos acidentes em casa. O filho dele e a Nora querem que ele vá morar numa instituição de idosos. Mas ele diz que está feliz onde ele mora e acha que pode cuidar dele mesmo. Eles podem fazer isso? Pois é, seu Florencio, realmente é uma situação bastante delicada, isso aí é bem comum acontecer, Machado, porque veja a preocupação desse filho, dessa Nora, porque ele confessa, né, que teve alguns acidentes. Esses acidentes possivelmente sejam quedas, esquecimentos, às vezes de alguma chaleira no fogo, essas coisas, né? Então, realmente, isso aí causa preocupação aos familiares. Então, o ideal seria ter uma pessoa, um acompanhante, um cuidador, mas, às vezes, a pessoa não dispõe de condições econômicas para isso, né? Então, os filhos também têm que ter um pouco de compreensão, um pouco de paciência nisso aí, porque se a pessoa ainda tem condições de se manter, ela tem, o direito que ela tem é sagrado. Se ele não quiser ir e ele estiver com as suas faculdades mentais normais, então, quer dizer, ou seja, ele está plenamente bem, está convicto de que ele consegue, consciente do que está fazendo, então, os filhos realmente não podem obrigá-lo, né? Mas, claro, causa preocupação. É, tem que haver um bom senso aí nessa Florença. Pense um pouco, quem sabe, de repente, não vai ser melhor para o senhor até ir para casa, para uma outra casa lá com mais gente em volta. O Renato, que mora aqui em Canoas, ele diz que está desempregado, ele e a mulher dele, os dois estão desempregados. Eles têm dois filhos pequenos e os pais dele têm condições de ajudar, pelo menos na criação das crianças, mas se negam a colaborar. Eles têm algum tipo de obrigação, os pais, os avós, no caso, têm algum tipo de obrigação, doutora Delma? Machado, isso é uma questão bem interessante e eu prefiro dizer assim, que não são os avós que têm obrigação, eu prefiro dizer que são as crianças que têm direito. Mas, é muito importante salientar que a obrigação na criação dos filhos é dos pais. Os avós já criaram os seus filhos, que agora, por sua vez, estão tendo os netos. Os pais criam os filhos e depois curtem os netos. Exatamente, mas, excepcionalmente, quando surge algum problema, alguma necessidade, os avós têm obrigação, sim, e é um direito dos netos, no caso, de terem, então, uma ajuda complementar, uma ajuda que venha complementar aquela obrigação dos pais. Mas, tem que provar que os pais realmente não têm condições de ajudar e que essa ajuda também não se eternize. Ela pode ser até uma ajuda... Uma ajuda eventual. Uma ajuda eventual, uma ajuda transitória, por algum tempo, principalmente, porque ele está se referindo aí que estão desempregados. As pessoas não ficam sem trabalho, podem até ficarem desempregados, mas não sem trabalho. Trabalho, a gente vai ter que procurar, né? Então, os avós têm essa complementariedade, né? Mas, a obrigação principal é dos pais. Uma pessoa que pede para não ser identificada e que mora aqui em Porto Alegre, diz que foi casado durante 27 anos e, nesse tempo, nesse tempo dos 27 anos, juntamente com a ex-mulher dele, eles adquiriram dois imóveis aqui e um na praia. E esse casal tem um filho. Ele gostaria de dividir os bens entre os três. Uma casa para ele, uma para o filho e outra para a mulher. Mas ela não concorda. Ele quer saber que atitude ele toma, doutora Delma. Bom, é bom esclarecer para esse nosso telespectador que os filhos não têm direito à partilha dos bens dos pais. Os pais constroem o patrimônio para eles, casal. Eles têm, eventualmente, são herdeiros necessários dos pais, mas só vêm adquirir esse direito com a morte dos pais. Então, o patrimônio de um casal, quando se separa, se divorcia, deve ser dividido entre o casal. Se um deles quiser, da sua cota parte, fazer uma doação para algum dos filhos, nada impede. Pode fazer, mas não existe obrigação nem legal nem moral para que o outro faça, ou que ambos façam. Então, filhos não têm direito ao patrimônio dos pais. Não, o patrimônio é constituído pelo casal para o casal. Então, eles são herdeiros necessários. Quando o pai vier falecer, então, aí sim, eles têm direito a herdar uma cota daquele patrimônio. Se os pais quiserem pegar as três casas e vender e fazer uma viagem... Nada impede. O patrimônio é deles, eles que construíram. Eles têm obrigação com os filhos de criar, educar, dar estudo, enfim. Filhos que quiserem uma casa, que vão comprar. Não, não é bem assim, eu estou brincando aqui, mas é assim. A Heloísa, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, quando me separei, o juiz estabeleceu que o meu ex-marido poderia ver ou sair com a nossa filha, uma semana sim, outra não. Acontece que ele vem todas as semanas, em dias variados, e quer que eu permita que ele saia com a menina. Ele tem esse direito? Se não tem ou se tem, o que ela deve fazer, doutora? Pois é, essas questões de convivência familiar, quando o casal separa, são questões bem intricadas, bem litigiosas na área do direito de família. Mas por isso que elas já são fixadas judicialmente. Por quê? Porque tem que prioritariamente atender o direito das crianças. As crianças também têm os seus compromissos, têm as suas agendas, têm as suas atividades escolares, extracurriculares, enfim, e precisa se estabelecer até para a boa educação, a boa formação da criança, também uma rotina. Então, não é salutar para uma criança que, quando ela menos espera, está lá fazendo o tema, está lá com as coleguinhas, está lá preparando para ir a algum evento, e aí aparece o pai e quer sair para passear. Não, a criança tem que ter uma rotina e por isso é que existem as fixações judiciais. Então, primeiro, deve ser fixado, sim, aquilo que ficou estabelecido em juízo, deve ser cumprido aquela fixação. Caso isso não esteja sendo cumprido, aquele que vai se sentir prejudicado vai ter que reclamar e aí vai sempre prevalecer o melhor interesse da criança. Para o bem da criança, sempre deve haver uma regra, não é, doutora Delma? Exatamente. Para que a criança saiba, olha, amanhã é o dia de eu sair com o meu pai, ou não, sei lá o quê. Sim, é uma convivência ampla, quanto maior ela for, quanto mais saudável, mais salutar, é o bom desenvolvimento da criança. Agora, tem que existir uma regra exatamente por essas questões que a gente falou, então. Vou lhe fazer uma última pergunta, que ela vem aqui da cidade de Guaíba, o telespectador Fabrício, ele diz o seguinte, nos últimos anos de vida, o pai dele fez inúmeras doações para a pessoa que era acompanhante dele. Na minha opinião, ele não se encontrava em plena capacidade mental, diz o Fabrício, podendo ter sido induzido por ela. Ele quer saber se tem como recuperar essas doações. Bom, esse é o caso que vai depender exatamente do caso concreto. Primeiro que quando quer se anular algum ato de alguma pessoa, aquela pessoa que deseja fazer isso vai ter que comprovar que aquilo, existiu um dolo, existiu uma má-fé, enfim. Então, ele que vai ter que fazer essa prova. E, fora isso, a pessoa, quando possui um patrimônio, ela pode dispor desse patrimônio, e no caso aí concreto, que tem filhos, ou seja, herdeiros necessários, esse senhor poderia dispor de 50% dos bens dele, ou seja, da metade do patrimônio ele poderia dar para quem ele quisesse fazer a doação. E a outra metade, então, seria destinada aos herdeiros necessários. Então, tem que analisar essa questão, se foi dentro do percentual que ele poderia ser, e se realmente ele estava apto a fazer isso. Que bom. Então, é isso aí, são essas coisas que a gente trata aqui todas as terças, as quintas-feiras, e que envolvem a todos nós, né? Direito de família é um assunto que, normalmente, as famílias têm para discutir. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Adel, muito obrigado. E, quinta-feira que vem é feriado, não sei se a gente vai se ver, se não se vê, um bom congresso. Muito obrigado, Alexandre. Para todos os participantes. Lembrando a todos que, segunda-feira, nós estaremos de volta aqui, às 18h30. O programa começa a ser às 18h30, na segunda-feira, e vai das 18h30 até às 19h. Amanhã eu volto, às 19h15, tratando do assunto direito previdenciário. Eu estou meio ruim hoje na cabeça, mas é direito previdenciário, com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.